Fala galera! Hoje é o meu aniversário e quem ganha o presente é você, meu inscrito! Mais um episódio aí pra vocês de Eita Marieta, tá bom? Mas vocês também podem me presentear, se inscrevendo no canal, deixando o like e um comentário de parabéns que eu vou estar lendo todos, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Ai Clebão, eu tô tão feliz, tão feliz! Que bom meu amor, aproveita, eu posso ver você assim, feliz! Que barulho é esse? Eu tô ouvindo alguma coisa, eu tô ouvindo o barulho! Que barulho é esse? Que ótimo! Acordei pobre de novo! Acredita colega, acredita! Eu creio, eu acredito que um dia eu vou encontrar meu meio da lancha, Carminhos! E vou ser muito, muito rica! Mais rica do que tu! Em nome de Jesus! Meu nome é Catiucia Marieta da Silva Alguns de vocês já me conhecem Mas essa história está sendo contada bem antes de eu ter parado na série Armaria Mãe Essa mulher acorda procurando treta Eita Marieta, Eita Marieta Ela em baruda, viz como é fofoqueira Eita Marieta, Eita Marieta Anda pulando que nem uma espuleta A Marieta, ela se acha perfeita O bairro todo sabe que ela é barraqueira Por isso vive gritando Eita Marieta! Eita Marieta, Eita Marieta Música Ô de casa Quem é? É a moça da cesta básica Ah sim Ô menina, graças a Deus Louvado seja o Senhor, eu tava precisando E aí? E aí Marieta, bom dia Bom dia Ai que maravilha gente Pode tirar uma foto? A foto? É, vai postar na página Ah sim, entendi Vou passar pelo menos um batonzinho na boca, né? Agora eu venho Meninas Tô pronta Vamos? 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 Tchau, tchau Não amiga Não vou postar essa foto não Ué, por quê? Olha aí O que que tem? Parece até que eu que tô recebendo essa cesta Nossa, tô cansada dessa vida Pobre Desempregada Vivendo de cesta básica e auxílio emergencial Não Hum, quer saber? Vou aproveitar que tô arrumada E espalhar mais currículo na cidade Ai, que susto, Dona Elvira Ô Marieta, desculpa minha filha É que a minha vassoura foi parar em cima do seu telhado Em cima do meu telhado? Como assim? É, travessura de neto Uhum, sei Tá bom, eu vou lá pegar pra senhora Tá bom, eu vou lá pegar Como essa vassoura foi parar em cima do meu telhado? Eu, hein? Aqui, Dona Elvira Obrigado, minha filha Paz de luz Vamos lá, vamos lá Depois vamos E aí, seu Carlos? E aí, minha princesa? Vim trazer teu loxinho. Ah, Carlito, você adivinhou que eu tava com fome, viu? Obrigada, xuxuzinho. Xuxuzinha, por mim dê um beijo. Que isso, homem? Você sabe que eu sou moça pura. Na hora certa, a gente namora. Tá certa. Sei que você faz bem gostosinho Por isso que eu não saio do teu lado Quando eu quero, chego de fininho Com esse olhar eu fico atiçado O sonho de toda periguete é ter um véi da lancha. A do tipo eu tem sempre um. O véi do lancha. Calma, calma, calma galera Não saiam antes de se inscrever no canal Deixar o like E ativar o sininho Pra não perder os próximos episódios, hein?